Boa tarde, o evento da FJJ Rio, o Rei do Rio, é um evento extremamente organizado, é um evento que atrai o público do Jiu-Jitsu, uma galera muito boa, muito tradicional, sempre traz atletas de alto nível e sempre também bem localizado, então assim, o Rei do Rio, esse evento, ele está sendo muito bem realizado, muito bem localizado e em altíssimo nível, como sempre. É muito bom lutar numa federação tradicional, que atrai os melhores atletas e está sempre em alto nível e alto rendimento para todo mundo. Eu vou falar que FJJ Rio é uma federação muito tradicional, eu quando era pequeno eu vi os Pachapeta lutando e era um sonho para mim ganhar a federação, os campanatos eram lá na área do governador e hoje, pelo destino, hoje eu estou aqui sendo campeão Pachapeta e eu só tenho a agradecer a vida, agradecer as pessoas que estão ao meu redor, que sem elas nada disso estaria acontecendo e eu sei que é só o início, eu sou novo, eu tenho só 23 anos, ainda tenho muita água para rolar, tenho que muito melhorar, manter o pé no chão e que o melhor está por vir. O meu mestre Saulo e o meu mestre Vento Sul de Sacoarema, eles me deram suporte e me tornaram, com a ajuda deles eu me tornei um cidadão de bem e hoje eu estou lutando, faixa preta, tem alunos, eu só tenho a agradecer a esses dois, porque me ensinaram muito mais que o Jiu Jitsu. Eu fiz ótimas lutas com adversários muito duros e consegui impor meu jogo e consegui finalizar todas as lutas e deu tudo certo. Máximo respeito a meus adversários, que são faixas pretas com excelências, campeões dentro e fora do tatame e é isso, mais um dia, mais uma medalha, mais um dia fazendo novas amizades, é sobre isso. Cara, eu estou achando bem organizado, eu acho que a cada ano os eventos eles ficam mais organizados, eles tendem a melhorar mais, eu acho que isso é muito importante para o atleta, até em relação mesmo ao horário, ficar esperando, em termos de estrutura, eu acho que cada ano que passa fica melhor e o evento mais claramente. Então, eu estou simplesmente, por enquanto, eu estou com algumas lesões, estou me tratando, mas nesse período que eu estou me cuidando, a gente está fazendo um trabalho com os atletas, né, voltado para campeonato, então a gente está fazendo um trabalho de competição, para trabalhar esses atletas, para sempre estar competindo. Eu só tenho pretensão de voltar a competir ano que vem, depois que me tratar das minhas lesões. A luta com essa terra aqui, esse cara é um luxo sagrado, eu fico, por lá, altamente desligiado de ele ter aceitado essa luta, eu estou me despedindo de saber que poderia ter sido uma pessoa mais melhor, foi maravilhoso, eu já sabia que ele era super técnico, tinha medo de perder na chave de pé, e é expert, e isso foi o que aconteceu. A organização do evento foi maravilhosa, eu tenho que agradecer aqui ao Rei do Rio, a competição Rei do Rio, que foi maravilhosa, e eu fui honrado de ser convidado para lutar com um grande mestre igual a ele, e ele escolheu um pesadíssimo para encarar, para encerrar, mestreão, muito obrigado. Obrigado, tá?